E aí gente, beleza? Aqui é o Walker e nossa, acho que vai chover. Olha, tem vídeo! E aí, de boa? Chegando o Natal aqui, eu resolvi fazer um desenhozinho, um Papai Noel e por que não em pixel, né? Porque em pixel é tudo mais bonito. Enfim, desculpem aí, demora a gente já, né? Finalizando o ano, não sei o que, antes foi meio complicado postar vídeo, porque eu tinha um monte de coisa pra fazer, agora eu já tô mais de boa. Porém é férias, né? Então só pra continuar. Enfim, deixa eu falar aqui umas coisas que é o seguinte, ano que vem vai ter mais vídeo, tá? É uma promessa. Eu vou ver se eu volto às raízes do canal e toda semana, na quarta-feira, postar um vídeo. Tem muita coisa que vai voltar, tem a série de pixel art, que ainda eu vou finalizar ela. Já tem um vídeo pronto aí de E.T. e tem alguns desenhos também que eu já fiz, já gravei e tal. Então não se preocupem, o canal não acabou nem nada e nem vai, né? Muito menos. E eu nem vou falar muito bem deste desenho aí do Papai Noel, na realidade é mais pra conversar com vocês, né? Porque, pô, é Natal e Natal normalmente é bom, né? As pessoas normalmente esquecem, né? Do real significado, mas, né? Pô, a gente tá em 2014, indo pra 2015, então, né? É normal. Mas enfim, espero que vocês ganhem presentes. Espero que vocês deem presentes também, porque dar presente é um negócio muito legal. Melhor receber, mas dar presente é interessante. Mas enfim, vai ter mais vídeo, tá? Voltando um pouco do assunto do vídeo. E espero que vocês não tenham sentido muita falta, porque eu senti, mas enfim, né? Eu também, esses tempos, comecei a baixar algumas apostilas de desenho, ensinando diversas coisas. Então eu tô dando uma lida também pra conseguir trazer mais conteúdo pra vocês no ano que vem. E também estudar, porque é bom, né? Então eu acho que vai ser uma coisa bem legal. Eu quero agradecer de coração a todos vocês, porque, assim, no começo do ano... Se eu não me engano, tem um site chamado, né? Cruzer Blade. Cruzer Blade é um pendrive, acho que é Social Blade, coisa assim. Que você vê as estatísticas do seu canal, né? Você pode até, se eu não me engano, projetar estatísticas futuras, um barato desse aí. E no começo do ano eu fui ver e falaram que eu ia fechar o ano de 2014 com 9 mil inscritos. Eu passei dos 10 mil, já tô indo pros quase 11, já tô... Passei de 10.500 e ainda falta, tipo, 5 dias pra finalizar o ano, né? Então, o futuro muda, né? Mas enfim, e as estatísticas também. Anyway, obrigado mesmo, gente, por tudo aí. Esse ano eu fui na BGS, uma pessoa me parou. E, tipo, pra mim foi uma coisa nova, foi uma experiência muito boa de ser vivida. Espero que, no decorrer dos próximos anos, né? Fique cada vez melhor e cada vez mais legal. Que eu seja mais reconhecido, assim. Não por alguém que me pare, mas o trabalho, né? Eu quero trabalhar neste ramo de desenho. Não sei se vocês percebem, mas eu gosto de desenhar um pouco. Então, é o que eu quero fazer, né? Então, gente, valeu de coração por esse ano. Foi um ano muito bom. Consegui comprar um headset com o dinheiro do canal. Já melhorou muito o áudio dos vídeos, né? Ano que vem eu vou comprar também uma câmera que... Que é tipo uma... Tipo uma GoPro. Sabe aquelas GoPro que não é GoPro? Que vem do AliExpress, né? Enfim, eu vou ver se eu compro uma também. Vai melhorar pra caramba a qualidade dos vídeos. Junto com ela também comprar algumas coisas pra iluminação e tal. Porque aí com áudio bom, uma qualidade de vídeo já melhor do que a que eu tenho hoje, né? Porque se eu pegar meu celular é melhor do que a qualidade de vídeo que eu tenho. Mas enfim. Então, tudo tende a melhorar neste sentido. Então, valeu. De verdade. Consigo... Pô, meu. Porque, tipo assim, ó. Eu consegui comprar isso com o dinheiro do canal. Não precisei tirar nada do meu bolso. Claro que demora um pouco, mas... Antes demorava bem mais. Agora tá indo mais rápido isso. E eu só tenho a agradecer a vocês também. Conheci muita gente nesse ano. Muita gente de importância para a minha vida. Então, muito obrigado a todo mundo. E é isso aí. Acho que eu já falei demais, né? E não falei nada do desenho. Mas enfim. É o Papai Noel de Pixel. Eu basicamente fiz o desenho ali pra ter uma base, né? Uma noção. Depois eu diminuí ele, diminuí. Passei por cima fazendo os pixels. Depois, só pra dar uns... Uns furufrusos assim. Eu fiz ele se mexendo e tal. E eu vou deixar esse papel de parede aí pra download pra vocês. Que é um Papai Noelzinho bonitinho, fofinho, gordinho de pixel. Ah, essa parte do fogo é bem interessante. Um dia eu ensino. Um dia eu ensino melhor em um outro vídeo aí a fazer fogo. É bem simples até. Você pega assim uma vareta. Num pau assim, ó. Aí você começa... Não, tô brincando. Não, na verdade pra fazer fogo você pega uma pedra. Tá bom, parei. Mas enfim, basicamente é isso aí. Também dei umas arrumadas de luz e sombra. Colocar umas coisas mais escuras, não sei o que. Quando você pega a pixel art que você fez e aumenta ela. Você consegue dar uns detalhes a mais também. Que faz toda a diferença. E basicamente é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi mais um vídeo também pra agradecer. Valeu pelos 10 mil inscritos. Por todos que eu conheci esse ano. Por tudo que eu consegui conquistar com o canal. E o ano que vem vai ser melhor. Porque esse ano já deu um... Já teve um hype assim. Porra. Ano que vem vai ser mais legal. Então eu só tenho a agradecer a vocês. Bom Natal. Feliz Páscoa. Sei lá. Pulem carnaval. Ou não. Fiquem em casa que é mais legal. Mas enfim. Valeu por tudo, gente. Clique em gostei aí se você gostou. E ano que vem... Ó. O Walker tá falando. Então ano que vem vai ter vídeo de mais. É isso aí. E me cobrem. Ou melhor. Vocês não vão precisar cobrar. Mas enfim. Vou parar de falar porque eu vou dormir. É isso aí, gente. Valeu. Fui.